E eu tô aqui ó, olha a camiseta, Manzotinha é uma camiseta de bossu aqui, Manzotinha. E você tá melhorando, querida? Ó, ajudem a rezar por ela, viu? Não precisa saber porquê, mas tem que rezar, né mãe? Vamos lá, povo de Deus. Cadê a pastoral da pessoa idosa? Ficou 15 anos, né? Diga seu nome e louva, poderoso é o Senhor. Por seu poder, age no meio de nós. E a sua graça, restaura a nossa presença. E se você está fraco? Se estamos fracos, ele nos dá sua força. E sua grandeza, nos leva a conhecer. Obrigado, gente! Pouco animado, Jubeck! Eu tenho muito a agradecer a todos que estiveram na gravação do DVD, viu, gente? Semana que vem nós já vamos começar a soltar que é os making of da vida. Gente, você sabe que eu fui atrás de falar com uma assistente social que vai ajudar você a identificar e ajudar, de repente, um idoso perto da sua casa que está sofrendo de maus tratos. Mas, infelizmente, essa é uma realidade, pasme, mas a cada seis idosos no mundo, um sofre maus tratos. É triste, não é? É muito triste. Não dá pra... Quem tem idoso em casa? Em casa, não. A gente tem os avós, eu tenho meus avós e não dá pra imaginar uma coisa dessa, né? Que tristeza isso. Desculpa, eu fiquei de costa pra ele? Não, né? Você consegue imaginar fazer os maus tratos pra uma pessoa idosa? É uma realidade triste que a gente vive no nosso Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente vê as pessoas que cuidaram da gente desde pequeno serem maltratadas. A gente se sente, na verdade, com o coração muito partido, muito triste. Que bom que vocês têm essa consciência. Parabéns. Mas roda o que tem. A Organização Mundial de Saúde estima que um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo. Segundo o levantamento, 16% das pessoas acima de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso. A assistente social, Aline Javarnik, explica os principais tipos de abuso. Por exemplo, né? A gente tem muitos casos de violência patrimonial, quando a família ou a pessoa que convive com o idoso, ela fica de posse dos cartões de benefício ou das aposentadorias dessa pessoa idosa e acaba utilizando isso em seu próprio benefício e não da pessoa idosa. Mas também a gente tem muitos casos de violação de direito, de violência física, violência psicológica, né? Acontece bastante, até de violência sexual. Aline também ressalta a importância da convivência social do idoso e de programas que valorizem a assistência ao idoso. Dar conhecimento do estatuto do idoso, né? Dos direitos que essa pessoa tem e também que ela possa estar convivendo, né? Conviver com a sociedade, conviver nos diferentes serviços que são ofertados para essa pessoa, para ela não ficar isolada, para ela não ser uma pessoa que fica somente dentro de casa, né? À mercê de alguma violação de direitos, mas que ela possa conviver, trocar com os pares, com outras pessoas idosas, se divertir, ser feliz. Então, quanto mais ele convive, quanto mais existem serviços ou atuações como a da pastoral, melhor para a pessoa idosa que vai poder saber como atuar se ela estiver sendo violada. Eu queria agradecer a Aline Javornik, que é assistente social, e ela abordou alguns aspectos impressionantes. Eu quero ressaltar, eu não gosto de dizer porque eu sou embaixador da pessoa idosa, não é isso, mas é porque todo mundo sabe que no meu coração eu tenho muito carinho para com os idosos, me sinto muito sensível à causa do idoso. Mas veja, ali foi chamada a atenção, cuidado, se de repente você perceber que alguém está tirando o seu direito de ter o seu dinheiro. Primeiro, uma coisa é você colaborar com as despesas, outra coisa é alguém surrupiá-lo. Segundo, a questão física, não aceite, ninguém deve aceitar violência física, nem psicológica, nem, muito menos, né, sexual. E se você ver alguém sofrendo isso, denuncie. Mas a terceira parte dela é fundamental, a inclusão. Por isso, na sua paróquia, na sua comunidade, na sua capela, seja bailão da terceira idade, me perdoe dizer, mas vá, meu filho, chega, você criou teus filhos, não fique preso aos teus netos, não, se divirta um pouco, não é não. Olha, vocês não vão entender, vocês entenderam esse maracujá aqui? Nas minhas pregações, eu gosto muito de mostrar o exemplo. Isso não é para os idosos, não, viu? Vocês são tudo a flor da idade, eu não, né, mas esse povo aí está aí, ó. Ó, nós somos esse maracujá, ele é lisinho e muitas vezes azedo. Tudo bem que a gente tem que respeitar o idoso, mas a gente também tem que saber envelhecer. Então, conforme a gente vai enrugando, e não adianta, eu não quero envelhecer. Muito bem, Deus o abençoe com uma santa morte. Ou você envelhece ou você morre infeliz. Não tem escolha. A gente tem que fazer igual o maracujá. A natureza é sábia. Enrugar, amadurecer e ficar doce por dentro. Mas isso, a gente tem que começar hoje. Tá certo? Bom, enquanto a equipe vai tirando aqui, eu quero, eles vão cantar uma música muito bonita. E eu achei que ia ser, eu falei, os caras do MS, já fiquei perguntando, eu conhecia a música. Claro. Com vocês, grupo tradição, os caras do MS, Mato Grosso do Sul. Vai lá! É bom demais, é manzotinho? É bom demais! Vamos que vamos! Eita! Vou! Pode dançar, sair do chão, joga a mão pro outro e balança a contradição! Pra balançar, desacudir, os caras do MS, estão chegando por aqui! Pode dançar, sair do chão, joga a mão pro outro e balança a contradição! Pra cima! Pra cima! Eita gente, boa! Pra balançar e sacudir, os caras BMS tão chegando por aqui Pode dançar, saiu do chão, joga a mão pro alto e balança com tradição Aí, sentir ferveza, gente! Alô, rapaz, no MS os caras curtem viola, curtem cavaco, pandeiro, violão Isso aí, mas o que faz essa festa fervente, verdade mesmo, sabe o que é? O que é? São as gaitas do tradição! E vamos balançar e sacudir, os caras BMS tão chegando por aqui E vamos balançar e sacudir, os caras BMS tão chegando por aqui Tradição! Para o fim, para a corneta! Gostei demais, eu acho que nós vamos pegar esse vídeo depois Vamos fazer o Ministério fazer isso aqui, ó Cedeu só, dois, um Vai ficar bonito E o Danilo tem história com o grupo Tradição também Tem? Conta lá, Danilo O grupo Tradição já gravou uma música minha, padre Sério, rapaz, que coisa boa Já gravou, um tempo atrás Com participação, né? Exatamente Prazer em encontrar o Danilo hoje aqui Toda minha Satisfação, irmão Alegria é minha Valeu, gente, tem mais, tem mais, tem mais! Oi, rapaz! Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Para mim, pode fazer para o Tradição também? Para eles também, mas principalmente para o senhor O senhor gosta de fazer exercício físico? Gosto Faz sempre ou está enganado? Então, é que eu estou numa reforma aqui, mas não É, vai falando que eu vou... Rapaz, tu toma jeito, rapaz Mas é o seguinte, eu gosto, precisa Porque eu fico muito de pé Eu comecei a ter muita dor Então eu comecei a fazer vários exercícios Principalmente arrumar postura Quem é alto assim, ali também Quem é os vareta ali, ó Sabe que... Não é não? É verdade, viu? É o Fernando lá, o nosso sanfoneiro maravilhoso Eu quero ver o sanfoneiro fazer isso aqui Vai ficar... É, vai ser uma beleza E mas por que você perguntou isso? Eu perguntei porque assim Tem muita gente que fala Ah, não, porque o idoso vive na idade do condor Condor aqui, condor ali Mas tem muita gente aí Que está batendo um bolão E está fazendo muito exercício físico Ah, é verdade A equipe foi atrás E mostrou dois casos Eu não diria histórias Estimulantes para você E eu quero fazer uma pergunta para os idosos Que não precisa nem responder para mim Qual é a sua atividade física? Idoso! Qual a sua... Tem gente que nem olha para mim Porque não quer admitir que é idoso Tem gente que só malha a língua Roda o VT Os benefícios do exercício físico são inúmeros Isso todos nós sabemos E ainda mais na busca de uma velhice saudável E para inspirar os que ainda estão relutantes Separamos a história de duas mulheres Uma, a dona Vilma Que aos 80 anos faz sucesso nas piscinas A gente se acalma Fica a pensar Pensar em coisas boas sempre Adoro, adoro estar dentro da água Disposição é o que não falta para a dona Vilma Que três vezes por semana Pratica atividade Chegando inclusive a competir E ganhar muitas medalhas Quando eu vim da piscina com as medalhas de quarto lugar Eu até chorei Porque eu digo, meu Deus do céu Eu consegui medalha que eu achava que eu não ia conseguir nada A gente se sente mais forte Assim como a Vilma, a dona Judite não para um minuto E essa senhora de 69 anos encontrou o Karatê como exercício para o corpo e mente Ela é faixa preta e duas vezes por semana coloca seu kimono e segue para o ginásio de esportes Onde encontra os demais colegas de turma Todos, adolescentes Todos eles, tudo igual Todo mundo respeita igual Não tem aqui diferença Vitalidade e disposição não falta para a dona Judite Eu indico o Karatê Acho que para todo mundo Impressionante, não é? Impressionante Disposição Disposição Eu não queria encontrar essa mulher perto de mim, não Imagina Dar uma rasteira Eu acho que não tem limite de idade, né? Você viu ali fazendo Karatê, rapaz Padre, eu acho que nem nós novos assim não tem essa disposição, né, rapaz? Você sabe que eu fico impressionado Eu faço peregrinação E tem gente que fala assim É pejorativo O pá das veinhas Gente, eu adoro as minhas idosas E elas estão 10 a 0 e muito novo E de vez em quando vão uns novinhos lá Que fica, eu já não vou Eu estou com dor E a gente, ó Anda Como diz lá na Terra Santa, eles estão ditado Toma chá de canela de cachorro Porque anda o dia inteiro Mas olha, parabéns Eu vejo muitas pessoas idosas Que tem uma vitalidade Uma energia de fazer inveja Muita gente nova É verdade Não é, irmão Zotinho? São exemplos de disposição, né? É verdade Inclusive o senhor deixou seu celular aqui Eu não entendi, ó Aqui, ó Não, Manzotinho Mas não era agora Mas tudo bem Não É que eu acabei de Quem, você Como é que eu falo no YouTube do Padre Enquanto eu abro aqui? Youtube.com Barra Padre Manzotti Cheio de novidades E na verdade É uma história muito interessante Que eu falo Eu estive em Fortaleza E uma centenária Estava no evento No show Não, não no show Lá no céu No centro Irapuru No condomínio Mas lá no lançamento E eu acabei fazendo uma serenata pra ela Então daqui a pouco vocês vão ver aqui E já está no YouTube Que é Uma Mulher de Fé Youtube.com Barra Padre Manzotti Obrigado Manzotti De ser denombrado Gente E vamos falar Realmente Daquilo que é importante Valorize o idoso Aprenda A saber Envelhecer A cada dia E como disse A brincadeira do maracujá É uma verdade Eu Vou saber Se lá no futuro Vão querer cuidar de mim A partir do que eu fizer hoje Vamos adoçando com a vida E isso Deus pode nos dar Por isso Valorizemos os idosos E valorizemos a nossa Velhice Que é uma dádiva de Deus Não é não? Bom E Agora Eu quero Ah, eu queria ver o grupo Vocês querem ver tradição? Mais né? Quem gostou Dá uma salva de palmas aí Eu vou pra um rápido intervalo E eu volto Volto com o grupo tradição Volto com o Rede Vida Evangeliza Volto comigo, vai O Senhor é rei O Senhor é rei O Senhor é meu pastor E rei Vai O Senhor é rei O Senhor é meu pastor E rei O Senhor está no céu O Senhor está no céu